O primeiro que dá pra ir atrás, viu? Ela tá comigo! Nada a ela, Jesus! Será aquele azar não sem você, né? Falando, não é isso aí? Eu não quero mais. O Facebook ainda não deu nada. Tem três campos de policiais! O Fáil de Marcos, que pareceu! O Fáil de Marcos! É que era esse, o Fáil de Marcos! Já a gente tá aqui, né? Tem três campos de policiais進! Vou jogar por isso aí! Porque é que tem dois campos de policiais! Estão, estou fazendo as loupas! É um pouquinho bonitinho, sabia? É armado, velho. É armado. É armado, velho. Obrigado.